Pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Saulo, neurologista. Esse vídeo eu quero tirar para conversar com vocês um pouquinho sobre o tremor palpebral, que é uma curiosidade bem comum, tá? O que é esse tremor palpebral, né? Todo mundo já deve ter tido ou conhece alguém que teve, já se queixou, que quando acontece, da pálpebra ficar tremendo, né? Aquele tremorzinho incômodo no olho, no canto do olho, pode ser na pálpebra de baixo, às vezes na pálpebra de cima, normalmente em um só dos olhos, né? Em uma só das pálpebras, às vezes até nas duas ao mesmo tempo. E isso muitas vezes, né? Levam as pessoas a ficarem preocupadas, porque incomoda, é estranho, e chegam a procurar o oftalmologista ou o neurologista por conta desse problema. O nome médico disso é mioquimia facial. Esquece o nome estranho, tá? O que é a mioquimia facial, aí o vulgo tremor de pálpebra? Ele acontece por três situações, basicamente. O primeiro deles é excesso de cafeína. É sabido que pessoas que têm um consumo excessivo de cafeína têm mais chance de ter o tremor palpebral, têm mais chance de ter essa mioquimia facial. Lembrar que não só café, né? Mas alguns tipos de chás têm cafeína, algumas fórmulas de academia, refrigerantes, enfim. Lembrar, então, que às vezes é o excesso de cafeína que está fazendo a gente ter o tremor palpebral. A outra causa é sono ruim. Então, é fato que pessoas que dormem pouco ou em quantidade de horas ou em qualidade de sono, um sono ruim, um sono leve, um sono não reparador, elas têm mais chance de ter o tremor palpebral também. Esse é o segundo grande motivo. E o terceiro, estresse. Pessoas mais estressadas, pessoas mais ansiosas, elas têm mais chance de ter o tremor palpebral. Então, é comum que o tremor palpebral visite a gente em momentos da vida onde estamos dormindo pouco, estamos consumindo muito café, cafeína como um todo, ou estamos muito estressados. Esse é o normal da doença. E, normalmente, ela fica algum período de tempo incomodando a gente, às vezes semanas, meses, depois desaparece por um período longo de tempo, lá no futuro volta a incomodar de novo, enfim. Existe remédio para tratar, para tirar o incomodozinho do tremor, mas, na grande parte das vezes, revertendo esses fatores, o tremor some sozinho. Então, lembrar desses três fatores, tá? Excesso de café, sono ruim e estresse. Se você tem esse tremor palpebral, se atente a esses três fatores, evite esses três fatores, procure um médico se você está precisando de ajuda para lidar com isso. Essa é a dica de hoje. Curiosidade foi sobre a mioquimia facial, o vulgo tremorzinho palpebral. Um abraço. Semana que vem, outro vídeo aí das nossas especialidades. Música 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 Tchau, tchau.